É o meu filho aqui. É o meu filho aqui. Ô, Dora. Vamos aí. Ô, irmão, pode liberar o Dora e os convidados aqui. É o meu parceiro aqui, ó. RG Saleiros, Sá para Baixinhos. Gravação do DVD. Esquenhando esse aí, Rafael, que tá gravando DVD aí do RG Saleiros. Sá para Baixinhos. RG Saleiros. E seu Deus Amigo, o Luca, direto do Cortão do Mato Centro Romo. Isso aí. E seu desabindo. RG Saleiros. Ó, muita emoção aí na sua fila. Vai pro Cartola de São Paulo, que é uma parte. É o Sá. É a porta, menino. O braço é muito bonzinha, muito nobezinha, muita animação, muito cansada, bem resistindo aqui na construção, hein, gente? Tocante a droga, não pode, a gente não pode ficar na droga. Pode, sim. Aí, dá bem. E aí, dá bem. E aí, dá bem. E aí 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 E aí